Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Máquinas em ritmo lento. As obras da nova ponte do Guaíba acompanham a velocidade do repasse de recursos do governo federal. As parcelas pendentes de 2015 somam cerca de 70 milhões de reais. Devido ao atraso, o consórcio responsável pela construção demitiu trabalhadores no final do ano passado. O que prejudicou o cronograma das obras. O número de demissões no final do ano passado girou em torno de 200 funcionários de uma vez só. O impacto é grande. É uma mão de obra qualificada que não se encontra em qualquer lugar. E o cenário é esse que a gente vê no Brasil. Essa crise política, crise financeira mundial, pode-se dizer assim. Outro desafio é o reassentamento de quase mil famílias que vivem às margens da BR-290 e na região das ilhas. As três áreas destinadas a receber os moradores passam por licenciamento e ainda não estão liberadas para a construção de novas casas. Toda a questão de licenciamento, que é uma parte que demanda um certo cronograma, ela nunca foi parada de tratar. Nem junto com a FEPAM e nem junto com a Prefeitura. Então isso está andando no seu ritmo, vamos dizer assim, de licenciamento que a gente sabe, adequado. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a questão financeira começa a ser solucionada com o repasse de 30 milhões de reais na última semana. Ainda restam 50 milhões para que as parcelas atrasadas sejam quitadas. Esses repasses estão se adequando, né? O DENIT já começaram os pagamentos dessas medições que estavam pendentes de todas as construtoras, não só da Ponte do Guaíba, mas de todo o país. O DENIT já começou a adequar esses pagamentos. E nisso a gente acredita agora que a evolução financeira e física da obra evolua. O DENIT acredita que com o pagamento dos repasses atrasados, trabalhadores terceirizados possam ser contratados, dando novo fôlego ao projeto. Por isso, mantém a previsão inicial de conclusão da obra, que é de outubro de 2017. Música Música